E aí gente, como é que vocês estão? Tudo tranquilo, tudo suave? Doutor Dedego de volta com vocês. Esse vídeo que eu tô gravando hoje, eu até vou mostrar a data aqui. A gente tá gravando aqui dia 29, na sexta-feira, 29 de dezembro. Eu nem precisava tá gravando esse vídeo. Mas aí quando eu chego lá nas mensagens dos vídeos que eu postei recentemente aí falando sobre o VPN e sobre o iAssist, aí eu me deparo com os seguintes comentários. Vamos lá, o primeiro comentário. Assinei o VPN que você indicou no outro vídeo, da mesma empresa, deixa o iAssist aí. E o VPN não funciona, só puxa a partida BR, VPN tão ruim quanto os outros. Achando pouco, ele foi lá no outro vídeo da gente lá, que eu mostrei as 21 aqui utilizando o VPN e botou o mesmo comentário. Assinei esse VPN e só puxa a partida BR, principalmente no multiplayer. Ou seja, o medo de eu não ler a mensagem ou não responder era tão grande que ele foi em dois vídeos e postou praticamente o mesmo conteúdo. Não se preocupe pessoal, qualquer mensagem que vocês postarem, até hoje eu ainda consigo fazer isso, eu respondo, eu leio e respondo uma por uma. Pode olhar em todos os meus vídeos, até os mais antigos, ninguém fica sem resposta. Então não se preocupe, se você quiser comentar até em 10, eu vou responder nos 10. Se você comentar em 1, eu vou responder no comentário que você fizer. Então, em atenção aí a esse comentário, esses comentários, insistentemente, não estou dizendo que ele está errado, ele tem até o direito de comentar aí e achar que não está funcionando. Eu vou aqui agora mostrar para vocês que não é fake, que esse VPN funciona e que eu só jogo diariamente utilizando o VPN. Como é que eu posso mostrar isso aí para vocês? Bem, eu geralmente não gravo os vídeos, como eu falei no outro vídeo lá, das 21 kills. Também falei, eu acho que até comentei também no vídeo aí do VPN, do iAssist. Eu não gravo os vídeos das partidas. Eu tenho aqui uma função que eu vou até habilitar na tela. Deixa eu modificar a minha câmera para vocês verem aqui melhor. Então pessoal, eu vou mostrar para vocês aqui agora. Eu tenho aqui um programinha, um software que eu deixo habilitado aqui no meu computador, que é da NVIDIA inclusive. Quem tem Platinum NVIDIA pode habilitar isso aí para você gravar, pegar ali os últimos minutos que você quiser. Você configura dois minutos, um minuto, até 20 minutos. Então eu tenho esse software instalado no computador e vou mostrar para vocês. Vai aparecer aqui no canto superior aqui, eu vou habilitar ele agora. Então está aí, a repetição instantânea agora está ligada. O que é que acontece? A partir do momento que eu estou em qualquer jogo, essa repetição instantânea estando ligada, eu habilitei uma tecla de atalho, no meu caso é o insert aqui. Quando eu aperto o insert, ele simplesmente grava aqueles últimos 20 minutos das partidas. E é isso que geralmente eu utilizo para pegar algum vídeo, algum trecho, alguma gameplay que eu achei legal, alguma partidinha. Aí eu aperto o insert e aqui ele vai e salva. Agora só aparece dizendo que está salvo quando eu estou em um jogo, em uma partida, alguma coisa. Fora que no sistema operacional do Windows, ele não vai fazer isso, só se você estiver dentro de qualquer jogo. Então o que é que acontece? Eu gravo muitos vídeos, eu gravo muito conteúdo, mesmo que não esteja sendo disponibilizado. Eu tenho muita coisa gravada aqui, eu tenho cerca de 4, são 5 HDs, são 3 de 1 TB, tem mais 2 de 512. Então é tudo lotado de vídeo, porque eu ainda preciso editar e tal, e o tempo é curto. Mas por isso que eu preciso apagar muito vídeo. Ontem mesmo, dia 27, ontem eu apaguei cerca de 10 a 12 vídeos, porque quando eu estava editando esse vídeo aí do iAssist, foi um vídeo bem longo, eu precisei gravar muito tempo e obviamente ocupou muito espaço no meu HD. Eu tive que apagar vários e vários vídeos que eu tinha gravado de partidas, de gameplays aqui, para poder renderizar o vídeo. Não estava, não tinha espaço mais no meu HD. Mas eu quero mostrar para vocês aqui, inclusive eu vou tentar cortar o mínimo possível esse vídeo, para vocês conferirem comigo alguns dos vídeos que eu ainda deixei aqui armazenado, não cortei, não apaguei e tal. Ontem eu apaguei mais de 10, porque eu estava sem espaço. Mas vamos aqui, eu vou abrir aqui para vocês. Olha a situação do meu armazenamento, pessoal. O armazenamento está assim, eu tenho vários HDs, está vendo? Só esse aqui que está mais livre, porque ainda hoje eu comecei a apagar algumas coisas para ter espaço. Mas a situação que eu estou aqui é essa aí, 1GB, 1TB de armazenamento, 1TB de armazenamento. Esses dois aqui, salvo engano, também 1TB. Então assim, eu tenho muito HD e tem outro que está desligado, que é esse aqui, pessoal. Eu também tenho vídeo no canal, esse aqui é um porta NVMe, eu tenho NVMe de 512 aqui. Então, eu não tenho espaço, mas eu vou mostrar para vocês que alguns dos vídeos que eu não apaguei estão aqui ainda. Que é feito pela captura do próprio software aqui da NVidia. Vamos dar uma assistida rapidinho, eu vou mostrar para vocês aqui as partidas, inclusive partidas seguidas, que a gente pega sempre, sempre mais de 10 kills. Então está aqui, 28 do 12, isso foi ontem, pessoal. 28 foi ontem? Deixa eu ver aqui que dá até hoje. 29. 29, 28 do 12, 10 e 47 da noite. Vamos dar uma olhadinha rápida aqui, eu vou tentar ser o mais breve possível, mas fica difícil, porque eu tenho que mostrar as partidas, né? Eu vou passar rápido só para mostrar as kills para vocês. Pronto aí, partidinha aqui, eu já estou com 6 kills quando eu comecei aqui a gravar, né? Solicitei para gravar. Essa partida terminou rápido, a gente não ganhou, eu acho. A gente morreu, mas deixa eu ver aqui no final quantas kills a gente pegou. Segundo lugar, eu acho que eu puxei aqui as kills de todo mundo. Aqui eu estava solo, foram 8 kills no solo. Vamos lá para outra partidinha. Veja que é um vídeo só, eu estou puxando aqui. É solo, eu acho que essas partidas são todas solos aqui. Então está aqui, 5 kills. 6, 7, 8. 9, 10, 11. 12 kills, pessoal, estou jogando solo. 12 kills com o VPN ligado, obviamente. E aqui no final, tinha dois caras vivos aí. Um estava lá dentro do gás e o outro estava de escudão aí. Eu não tinha mais o que fazer, porque eu estava sem máscara. Tive obviamente que pular, dei e parei com ele. E o outro cara lá atrás me atirando também. O cara ganhou porque ele estava dentro do gás, literalmente dentro do gás aí. Eu acho que ele estava com a máscara gold. Então veja aí. Pegando vídeos aleatórios, dia 28. Dia 27, vamos ver o que danado é esse. Nem eu sei o que tem aqui, pessoal, que eu saio apagando, apagando. Quer dizer, já estou com 4 kills aqui. Aqui eu estou jogando com meus amigos, olha. Araújo, o RCzinho, o Toots e eu aqui jogando. O squadzinho. Essa partida terminou aqui. Deixa eu ver como foi que a gente perdeu, ganhou, não sei. Dá uma olhadinha. Só um trechinho final dela. Acho que não vai aparecer aqui quantas kills. Eu acho que eu não peguei aqui. Peguei, está aqui. Número de kills. Foi pouquinho esse aqui que a gente morreu rápido, está vendo? Aí, na outra partida, na sequência. Vamos lá. Partida em sequência aqui, pessoal. Aqui, vamos lá. Um, aqui, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Treze kills. Quinze kills já. Quatorze aqui. Pulei, está vendo? Quinze kills. Dezesseis kills. E aqui, eu acho que nessa partida, eu não sei se a gente ganhou também, que eu não lembro. Vamos ver aqui. Aqui a gente estava jogando trio. Dezesseis kills. E a gente ganhou, está vendo? A partida aqui, nós ganhamos a partida. Veja aí, pessoal. O Toots pegou dezessete kills. Eu peguei dezessete. E o RC pegou doze. Veja que eu estou puxando partidas que eu nem sei quais são as partidas aqui. Tudo no aleatório. Vamos para essa outra aqui, né? Para ver. Esse aqui é o finalzinho de outra partida que a gente ganhou. Vejam aqui, que a gente estava em posição 1. Vamos ver que partida foi essa. Acho que pegou só pequenininho aqui o finalzinho. Foi essa partida aqui, provavelmente. Deixa eu ver aqui. Aqui, vamos ver quem ganhou. Se foi a gente ou não. Nem sei se foi a gente. Foi. Ghost. Estava o Toots. Estava com a gente aí. Olha aí, pessoal. O Toots, onze. O RC, nove. Eu peguei doze. E o Robinho pegou seis. Então, é essa partidinha aqui. Que eu peguei ali do finalzinho. Vocês viram aí. Deixa eu ver. Eu acho que essa aqui é a mesma partida ainda. Não sei. Deixa eu ver aqui. Doze. Aqui a gente pegou oito kills. Vamos lá. Aqui, ó. O Robinho pegou cinco. O Toots, set. Eu peguei nove. E o RC, seis. Tem partida que... Não é toda vez, pessoal. Que vocês vão pegar cinquenta kills, não, pô. Então, assim... O VPN, ele não vai quebrar, literalmente, aí, apagar o SBMM, não. Ele vai mesclar ali com os jogadores que tenham uma jogabilidade igual a sua. Razoável. Que não seja só os pro players. E essa é a função do VPN. Se você estiver esperando o lobby. Que você vai chegar matando todo mundo de coronhada. O pessoal tudo... Um monte de asno comendo grama no meio do mapa. Isso não existe, pessoal. Isso aí não existe. Aí você tá querendo usar a trapaça. Não tem, não existe VPN que faça isso. Nenhum VPN faz isso. Se você também for um estúpido e não souber jogar, meu amigo. Não adianta vir aqui. É... Querer um milagre, não, pô. Você tem que saber jogar minimamente. O que o VPN faz é justamente mesclar os jogadores. Vai jogar você em lobbies relativamente mais fáceis. E aí, compete a você. Tem uma mirinha boa, saber jogar. Tem uma noção mínima. Que você não vai pegar só aqueles... Aqueles pro players do server brasileiro. Essa é a diferença do VPN. E eu utilizo e funciona. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Vou gravar ao vivo agora, assim. Tempo real aqui. Botão multiplayer. E vou botar pra vocês ouvirem se tem BR conversando. Só tem gringo falando no chat do jogo. Mas vamos lá. Continuando aqui. Eu acho que já é outra partidinha. A gente puxou aqui. Outra partidinha. Duas, três... Seguida, viu, pessoal? Aquela que terminou aqui. Dez, sei o quê. Aqui. Acabou a partidinha. A gente já puxou outra. Vamos lá. Dez, dois, cinco, nove. Onze kills. Doze kills aqui, ó. Doze kills. E aqui eu acho que a gente ganhou também, ó. Ganhamos. Tuts, onze. O RC, nove. Eu, doze. E o Robinho, seis. Mais uma partidinha aí, tá vendo, pessoal? Vamos continuar aqui pra o pessoal não achar que é fake, né? Essa partida aqui de 21 kills eu mostrei justamente no tal vídeo lá. 21 kills, o VPN. Essa partida aqui, pessoal. Olha o finalzinho dela aqui, tá vendo? 21 kills. Eu falei. Eu vou abrir o vídeo anterior pra vocês verem. Eu acho que é esse vídeo aqui. Deixa eu ver. É, exatamente. Essa aqui, ó. O finalzinho que eu fiquei sem munição, tá vendo? Olha eu aqui. Os caras tretando ali e tal. Que eu disse, pô, acabou a minha munição. Eu sabia que o cara vinha por aqui. Tá lá no vídeo que eu falo do VPN. O cara vai pintar aí na esquerda. Eu tô de doze na mão. Aí, ó. E eu disse, eu sabia que o cara vinha por aqui. É essa partida. Aí vocês vejam. Terminou a partida. Esse aqui é o finalzinho. A continuação é 21 kills. O RC 10, o Twitch 6 e o Tuts 9. E o que é que aconteceu? Na partida seguinte, seguinte, imediatamente após a partida que eu peguei 21 kills. Vamos olhar aqui, né? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 kills, pessoal. Na segunda partida. Eu peguei 14 kills. Tá aí. Morri pra esse cara ali. Não sei por que eu não consegui levar ele. Eu acho que tinha dois ali, se eu não me engano. É, tinha dois jogadores ali. Mas olha isso, pessoal. Até esse momento, eu tava com 14 kills. O Tuts com 14 kills. O RC com 10 kills. O Robinho com 6. E no final a gente ganhou. Quer ver? Eu tenho quase certeza que a gente ganhou. O Tuts aí jogou pra caramba, ganhamos, pessoal. Tá vendo aí, ó. O Tuts ficou com 17 kills. O Robinho ficou com 6. O RC 10 e eu 14. Duas partidas seguidas que a gente literalmente derruba, limpa o lobby, pessoal. Olha, 47 kills o squad. Na outra partida, eu nem lembro quantas kills foram. 46 kills. Aí, você diz assim, tem mais? Tem, eu posso continuar. Só que vejam. São arquivos que eu vou apagando. Eu não tenho mais espaço pra ter. Deixar essas partidas aqui salvas. Deixa eu ver se essa aqui funciona também. Eu nem sei. Quantos? Eu não sei quais são as partidas. Ó, já vou com 9 kills aqui. 10, 11. Pronto. Olha o RC. O RCzão pegou 16 kills. Eu acho que a gente ganhou. Ganhamos, ó. O RCzão pegou 16 kills, mas o dano quase igual o meu ali, né? O Tuts pegou 8 e eu peguei 11. Outra vitória. Aí, você vai me perguntar. Não, mas isso aí, não sei o quê. Dia 26. Dia 26. Dia 27. Dia 27. Dia 27. Dia 28. Pessoal, eu não salvo todas as partidas. Eu não salvo todas. É só quando tem alguma jogadinha no meio ali que eu acho da hora. Aí, eu printo. Eu aperto aqui pra salvar os 20 minutos. Porque depois eu edito. Posso fazer uns shorts e tal. Ontem, eu apaguei mais de 10 vídeos iguais a esses aqui. Que tinham 16 kills, 15 kills, 14 kills. Tive que apagar porque eu não tinha espaço pra renderizar o vídeo. O vídeo lá que eu falei ontem, não é assiste. Ele ficou muito grande. Tinha muita coisa pra editar. E o HD não tinha espaço. Já mostrei pra vocês. Olha a situação dos meus armazenamentos, pessoal. E tudo que eu faço é no C. Eu venho aqui mostrar agora. Eu tô gravando. Já deve ter diminuído aqui. Tô gravando aqui no C, pessoal. O OBS eu utilizo grava no C. Então, gente. Aí o pessoal vem e coloca uma mensagem dessa aí que eu coloquei na tela pra vocês. E que não funciona, não sei o quê. Teve outro que disse. É tudo mentira. É só balela pra vender. Pessoal, quem ganha dinheiro com o VPN é o dono da empresa lá. A única coisa que eu fiz, como eu já falei nos outros vídeos, eu consegui um código de desconto. Eu pedi pra ele. Ele não me pagou pelo vídeo. Ele não me pagou nada. Eu pedi um código de desconto. Dizendo a ele, olha. Eu posso testar o seu VPN aqui. Eu tô usando ele. Eu testo. Faço um vídeo. Mostro pro pessoal. Me dê um código de desconto pra oferecer pro pessoal do meu canal. Pra quem quiser testar, ter um desconto e tal. E aí, é isso. Nossa parceria que eu fiz foi essa. Tá entendendo? Então assim, eu não sei por que muita gente ainda tem essa mania de dizer que não funciona. Pô, se você não tem a capacidade de mexer no programa pra ir testando. Quanto que é? Vocês querem tudo mastigado, gente. Eu já disse. Assista o vídeo inteiro. Se você tivesse assistido o vídeo integral. Ao invés de comentar no vídeo. Em menos tempo suficiente de assistir o outro vídeo. Já comentar no outro vídeo. Mostra que você não assistiu. Assista o vídeo todo. Veja as configurações que eu falo. Como é que eu tô usando. Como é que eu não tô utilizando. Qual servidor que eu uso. Se liga o Geofence. Se não liga. Se liga o VPN. Qual a região. Então você não assiste o vídeo, pô. Quer vir fazer um comentário. Uma balela dessa aí. Tá entendendo? E vou dizendo. Tô chateado com ele. Nada não. Tô só respondendo normalmente. Pra ele entender. E não só ele. Gente, eu peguei o dele agora como exemplo. Mas o que mais tem. Se vocês lerem os comentários aí desses vídeos. É o que mais tem. É o pessoal falando que não funciona. Depois. Eles não assistiram os vídeos. E a gente vai ver. Eles não assistiram os vídeos. Não viram nas partes que eu digo. Olha. Usa assim. Assim. Assado. E isso é. Infelizmente. Vai ter muita gente assim. Porque o pessoal hoje. Quer vídeo de um minuto. Pra resolver. Ah. Bota um vídeo de um minuto. Eu vou fazer um vídeo aqui. Como eu sempre faço. Se precisar de meia hora. Eu faço. Se precisar de dez minutos. Eu faço. Se precisar de dois minutos. Eu faço. Tá entendendo? Então assim. Assista o vídeo. Veja as configurações. Não custa nada. Pra você saber. Informações completas. Sobre esse produto. Sobre esse programa. Sobre isso aí. Que você que tá querendo configurar. Utilizar. E é isso. Eu vou fazer o seguinte pessoal. Eu vou abrir agora. O código Warzone. E vou puxar. Uma partida de multiplayer. Que ele disse que multiplayer. Não funciona. Vou aumentar o volume do chat. Lá do pessoal. E vou mostrar a você. Que só tem gringo conversando. É só gringo. Não tem. Brasileiro. Mas você precisa assistir o vídeo. E ver a configuração. Que eu recomendo. Você não fizer isso. Meu amiguinho. Aqui ninguém vai tá dando. De mão beijada. Só pra você. Ou vou fazer esse vídeo. Só pra ensinar como configura. Não meu amigo. Eu já passei mais de uma semana. Testando. Vários servidores. E então faça isso também. A minha região é no Nordeste. Pra os meus amigos. Que são do Sul e Sudeste. Lá. O ping deles. Quando cai no BR. É 3. É 5. É 9. O meu aqui. É 56. 60. Tá entendendo? Então assim. Cada região do Brasil. Vai ter um ping diferente. Dependendo do servidor. Que você utilizar. Por isso que eu digo. Teste meu amigo. Faça os testes aí. Perca um tempinho. Procure testar em um servidor. Jogue 3 partidas em um. Jogue 3 partidas em outro. Ligue o Geofence em tal lugar. Desligue. Ligue o VPN em tal lugar. Faça os testes. Porque pra você. Pode ser diferente pra mim. Cada região do Brasil. Tem uma distância dos servidores. E isso causa interferência no ping. Na latência. Então pessoal. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou ligar o VPN. Não vou mostrar a minha configuração mais. Não vou mostrar onde eu tô ligando. Onde eu tô ligando. Tá tudo nos vídeos. Assistam lá. Com paciência. Que vocês vão ver as minhas configurações. Eu vou abrir o VPN. Vou mostrar dentro do jogo que está conectado. Vou mostrar a região que tá conectado lá. E vou aumentar o chat da partida pra vocês verem. Só tem gringo conversando. Só gringo. Não tem BR. Se tiver muito é argentino. Essas coisas. Vocês vão ver. E pode ter BR obviamente. Porque não só sou eu que tô usando o VPN não. Existem milhares de jogadores. Inclusive pro players. Utilizando o VPN. Mas vocês não sabem disso né? Talvez. Fechem os olhos pra isso. Ou fingem que não sabem. Eu vou abrir aqui o game. E vou conectar no VPN. Tudo direitinho. E vou mostrar pra vocês aqui. E a galera conversando. Pra você antes de dizer que não funciona. Que é balela não sei o que. Teste. Pelo menos teste né? Isso é o mínimo. Que qualquer pessoa que compra um programa. Um software. Um negócio. Tem que fazer. Mexer. Cascaviar. Testar. Ver possibilidades. Pra encontrar a melhor configuração pra cada um. Cada região tem uma configuração diferente. Eu vou abrir o VPN. E o jogo aqui. E já já a gente volta. Pronto pessoal. A gente já tá aqui. Dentro do Code Warzone. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Você vem em configuração. Desce aqui até conta em rede. E vem aqui informações de rede. Vejam que eu estou conectado na Califórnia e Estados Unidos né? Vamos ver se funciona essa porcaria. Né? Já que o pessoal disse que não funciona. Eu vou abrir o multiplayer né? Já que ele disse que multiplayer não funciona. Vamos abrir o multiplayer. Bora testar aqui agora no Hospite 10 V10. Vamos ver aqui. Se a gente encontra muito brasileiro no lobby né? Como o pessoal tá falando aí que não funciona. Vamos ver aí. Vocês estão vendo que o ping já passou dos 138. Quando acontece isso. Significa dizer que a gente tá conectado num servidor gringo pessoal. Seja nos Estados Unidos. Seja em outro lugar. Como eu disse. O VPN ele vai burlar o SBMM. Vai ele jogar ali em salas mais tranquilas. Digamos assim. Então estamos aqui com o ping. Já apareceu aqui pra mim. Mais de 100 né? Como eu disse. Até 130, 140. É jogável. Pra mim eu jogo tranquilamente. E vamos ver aqui se alguém fala. Se alguém conversa né? É pessoal. Eu entrei agora. Agora no meio da partida já. Peguei quase mais kill do que todo mundo. Que tá desde o começo da partida. E vejam os level pessoal. Tô 250. Olha o level da galera. 55, 47, 54, 39, 24, 55. Aí vocês me digam aí. Qual o servidor BR que a galera tá com o level aí. 55, 54, 30 e 24 aqui. 40. Ninguém. Todo mundo o level 250. Aí pessoal. Não saber configurar. Não assistir o vídeo lá. Explicando como é que configura. E depois dizer que não funciona. É isso chateia né? A gente desprende um tempo danado aí. Pra conseguir gravar os vídeos. Explicar. Trazer coisas interessantes pra vocês aí. E algumas mensagens que chegam. Como é isso aí. Chateia gente. Não é que chateia ao ponto de dizer assim. Tô revoltado com ele e tal. Não pô. Ele tem o direito de ter dúvida. De dizer e tal. Mas que venha dizer assim. Ó bicho. Eu não tô conseguindo. Tu poderia me ajudar. O que é que tu acha que eu tô fazendo errado e tal. E não dizer que não funciona. Porque funcionar funciona. Agora. Basta você saber configurar. Assistir o vídeo. Mostrando como é que faz as configurações. E simples assim. Então aí. Já tá aqui novamente puxando. E serve é gringo pessoal. 121. É porque ninguém tá conversando no serve. Eu vou tentar gravar um pedacinho aqui. Alguém falando e tal. Pra mostrar pra vocês. Que não. Aí ó. Isso é português né? O pior é que o áudio não tá saindo pra vocês. Agora que eu vim perceber. Olha aí pessoal. O level da galera novamente. Só pra vocês verem. Isso é português pessoal? Me digam aí. 14. Deixa eu mudar. Vamos mudar aqui. Se ligue aí pessoal. Level 14. 55. 28. Level 11. Level 8. 41. 20. 46. 44. Aí vocês me dizem aí. Tá aí o cara. O áudio estourado aí ó. Pô não tá dando pra vocês ouvirem. Eu não sei o que é que tá acontecendo. Que o áudio não tá saindo aqui. Deixa eu tentar. Colocar aqui o áudio pra sair. Consegui. Vou até baixar aqui. Esse cara tudo sem skin galera. Olha isso. Sem skin nenhum ó. Olha isso. Tá bom. Meu ouvido já vai agradecer quando eu desligar. Então pessoal. Vocês estão vendo aí. Que... A gente tá no lobby gringo pessoal. A gente tá com 110 de ping ali. E funciona. Eu não vou aqui demorar mais. Porque eu já mostrei aí e tal. E é isso. Eu queria trazer isso pra vocês aí. Pra vocês verem. Vejam que a galera quase ninguém tem skin aqui. Então eu acho que vocês prestaram atenção né. Eu vou mostrar aqui mais um pouquinho pra vocês. Olha os players do meu time aqui. Quase ninguém tem skin ó. Olha. Olha a skin desse cara bicho. Olha isso. Olha isso. A maioria das skins dos caras pô. Olha isso. Olha isso o gordão verde aqui ó. Olha isso. Olha os caras. Olha o jeito dos caras jogarem. Olha isso. Tá vendo aí pessoal. Então assim. Funcional funciona né. Agora você precisa também. Apenas testar. Bem pessoal. O vídeo de hoje é esse. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida pode chegar nos comentários aí. Deixa aí pessoal. Escreva aí ó. Eu tô fazendo assim acessado. Não tá funcionando. Eu. Meu ping aqui normal é tanto. Eu moro em tal região. Qual servidor que você acha que a gente poderia testar. A gente vai tentar achar. Uma forma de ajudar vocês aí. O melhor servidor que pode ser aí pra vocês aí. Dependendo da região. Eu vou passar as configurações também que eu uso. Que como é que eu uso. Que eu não uso. Assistam os vídeos que tem tudo lá. Agora peçam ajuda nos comentários aí. Não simplesmente dizer que não funciona. Porque funcionar funciona. Mostrei nos vídeos aí. Toda partida se eu jogar a noite toda pessoal. A noite toda. A gente vai ter. Qualquer partida que eu pegar é 10 kills mais. Tá entendendo. A maioria das partidas é tudo 14, 15, 16 kills. 17, 20. E vocês viram que não só sou eu. É o squadra. A galera teve uma partida ali que. O Tutis fez 17. Eu fiz 16. O RC fez 12, 14. Então assim. Vocês vejam que não só é. Só eu que faço muito aqui. Às vezes o Tutis faz mais. O RC faz mais. Tá o squadra. Porque a gente tá no lobby. E é mais tranquilo de se jogar. E só pra finalizar com chave de ouro. Mais um detalhe que eu quero trazer pra vocês. É o seguinte. Não precisa que todo mundo do seu squadra esteja usando VPN. Basta o host usar. Se você tem um VPN. Peça pra seus amigos passarem o host pra você aí. Você quem puxa as partidas. E você vai puxar a partida com VPN. Tranquilamente. Vai dar tudo certinho. Então pessoal. O vídeo de hoje é esse. Espero que vocês tenham gostado. Se esse vídeo ajudou aí. Deixa o like. Se inscreve no canal. Ativa as notificações. E até a próxima. Fiquem bem. Cheiro no coração. Falou.